Queria por meio desse vídeo cumprimentar todos os meus amigos e dizer que venho por meio deste declarar o meu apoio ao nosso candidato e amigo Adalberto Alencar. Queria dizer que estamos com ele pois acreditamos nas suas ideias e acreditamos na sua luta que vem sendo demonstrada ao longo dos anos na nossa cidade e também por toda a nossa região. Queria dizer que venho apoiar ele diante de todos que veem esse vídeo pois acredito que a nossa região, a região do Araripe, precisa ser fortalecida. Precisamos nos desenvolver e para isso precisamos de representante na Câmara. E para que tenhamos esse representante, temos que voltar em alguém que conhecemos e confiamos. Em alguém que nós sabemos que vai representar as mesmas ideias do povo do Araripe. Chega de acreditar naqueles que vêm de longe, levam nosso voto e infelizmente só tornamos a ver após quatro anos. Está na hora da mudança. Há uma revolta por mudança, um pedido de mudança do povo. E é nesse momento que queríamos aproveitar essa oportunidade para voltar no 5088 em Adalberto Alencar para que dias melhores para o povo da nossa região venham a acontecer. Para que o nosso povo venham voltar a sorrir, acreditando em dias melhores para o futuro. Queria agradecer a todos e dizer que eu e a minha família apoiamos Adalberto Alencar para deputado federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.